Quem não gosta de desenho, desenho de animar É uma animação, um desenho a admirar Esse moço vai fazer um quadro pra mostrar Como é fácil conceber um desenho de animar Todo mundo viu, quem não viu, verá Todo mundo se diverte com desenho de animar Quem não gosta de ver, hein, gente? Viu como se faz? Desenho animado que todo mundo quer ver Viu como se faz? Tão fácil, tão gostoso, você pode fazer Desenhe um homenzinho, pode ser de chapéuzinho Ou então o menininho, é você quem vai escolher Esse é o desenho dele, ele preferiu fazer Esse homem engraçadinho que ele vai pôr pra correr Viu como se faz? Desenho animado que todo mundo quer ver Viu como se faz? Tão fácil, tão gostoso, você pode fazer A mesma figurinha você vai desenhar Cada um em uma folhinha pra ela se movimentar Essa é a ilusão que a animação nos dá Viu? Corre, corre, amiguinho Não derruba o chapéuzinho Pule, salta, corre, voa Não tropece em nada à toa Veja bem que o desenhista tá querendo lhe apagar Você não é trapezista, mas tem que se equilibrar Essa é a ilusão que a animação nos dá Fazer alguém correr sem sair do lugar Essa é a ilusão que a animação nos dá Fazer alguém correr sem sair do lugar Viu como se faz? Desenho animado que todo mundo quer ver Viu?